Olá senhoras e senhores, é o seguinte galera, como vocês puderam ver no título, estarei no Anime Dreams galera, pois é O link pra você comprar ingresso pro Anime Dreams tá aí na descrição, o evento vai acontecer agora neste sábado e domingo, ok? Então por isso que eu tô mandando esse avisinho bem rápido pra vocês aqui sobre isso, porque eu quero que vocês vão lá, eu quero que vocês tirem foto comigo E se você for comprar o ingresso e comprar pelo meu link, aí você me ajuda bastante a fazer uma moral lá com o pessoal do evento Pra que eles me chamem para mais eventos, porque é uma organização que organiza moedas e eventos e tudo mais Mas enfim, se vocês quiserem que eu esteja no próximo Anime Dreams ou em qualquer outro evento, às vezes da sua cidade, outra cidade e tal Então é muito importante que você compre o seu ingresso para o Anime Dreams aí no link que tá aí na descrição, vocês vão ver que tem o meu nome lá no ingresso e tal Não muda nada no ingresso, na real, é só realmente para me ajudar, para mostrar quantas pessoas eu estou colocando dentro do evento, beleza? Esse aviso principalmente é por causa disso O segundo aviso é que eu acabei de terminar uma live lá no twitch.tv barra opatife Se você não me segue lá, é bom que siga, pois lá vão ter algumas lives mais frequentes, por exemplo, de jogos que eu não trago aqui para o canal Que nem hoje é a live de hoje foi de Hearthstone, essa semana eu vou jogar League of Legends, esse tipo de coisa Porém, aqui no YouTube vão continuar as lives dos grandes jogos, como por exemplo GTA e Warface Por exemplo, hoje à noite, entre 8, 9 e 10, na verdade eu não sei que horas eu chego, mas é entre 8 e 10 horas Então é um gap meio grande, me desculpem, vai rolar a live de Warface, pessoal Então se você não baixou Warface ainda, eu vou deixar também o link aí no topo da descrição para que você veja daqui a pouquinho Entre 8 e 10 horas, live de Warface E lá no twitch.tv, rolou twitch.tv barra opatife, rolou Hearthstone, vai rolar LOL, vai rolar, mano Uma porrada de jogos que eu não trago conteúdo aqui para o YouTube É conteúdo diferenciado daqui do YouTube, vocês veem lá no twitch.tv barra opatife Beleza? Se você for no anime, se você for no anime jeans, deixa aí nos comentários também Que eu quero saber quem é que eu vou ver lá, ok? Quero muito dar um abraço em vocês, tirar foto E a minha ideia, como sempre em todo evento, é ficar no meio do evento com vocês Trocando ideia, fazendo bagunça Então eu realmente estou contando muito com a presença de todos vocês Se não me engano, o Serenplay também vai estar lá, o Ambu, vai estar uma galera, mano Vai ser muito louco o evento do Anime Dreams, beleza? Então o link está aí no topo da descrição, pessoal Muito obrigado, até o próximo vídeo até aqui Um abraço do Patife, espero vocês no evento Espero vocês nas lives Até a próxima e valeu!